A polícia ambiental, sangue de Jesus, tem que... Olha, vocês sabem o quanto eu tenho medo disso, né? É altura e jacaré. Olha o tamanho do Aligantum que foi encontrado ontem no bairro das indústrias. Gente, olha, muito mais de um metro esse animalzinho aí, querido, viu? Tu é doido, doido. Os moradores do local avistaram o jacaré, né, e acionaram os policiais para realizar o resgate. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a forma correta. Se porventura, minha querida Kívia, encontrar lá o seu esposo, onde eles moram, né, no condomínio fechado, lá no alto plano Cabranco. Se eles encontrar, passando por lá um jacaré, o que é que eles têm que fazer? Não vão brincar com o animal, não vão tentar pegar. Muito menos vão maltratar, porque é crime. Eles vão pegar o telefone, vão acionar a polícia e você vai fazer a mesma coisa que se acontecer aí na sua rua, no seu bairro. Eu faria o seguinte, a primeira coisa é, corre! Viu um jacaré desse? Corre! Depois que você correr, tiver quilômetros de distância, você liga para a polícia. Olha, pelo amor de Jesus, ele está em tal lugar. Pelo menos eu deixei lá. Não fiquei esperando não para ver. Certo? Faça isso. Tá bom? Porque aí os policiais vão recuperar de maneira muito responsável e vão devolver ao seu habitat natural, tá?